Fala empreendedor, ideia na mente, café no copo, bora falar de negócio? Deixa eu te falar uma coisa, você sabe vender? Você tá preparado pra poder vender? Eu saí nas ruas pra fazer um experimento social com a boa e velha pergunta Me vende uma caneta? Confere aí como ficou Amigo, eu tô fazendo um experimento social, me vende essa caneta? Como? Me vende essa caneta? Essa caneta é boa, Davi, que eu tô te vendendo, tem esse baratinho, é a melhor que tem Tá quanto? Pode ser, essa caneta tá R$1,50 Pode ser, obrigado Amigo, tô fazendo um experimento social, me vende essa caneta? Me vende a caneta? Me vende essa caneta? Mas ela já é sua Me vende essa caneta? Ela é sua, me vende essa caneta Uai, eu tô entendendo É um experimento social, será que as pessoas estão preparadas pra vender? Me vende essa caneta? Não entendi, mas ela já é sua Se eu tô fazendo um experimento social, me vende essa caneta? De vender essa caneta? Me vende essa caneta? De vender essa caneta sim Se eu tô fazendo um experimento social, me convença a comprar essa caneta de você? Ah, tá, tem você pra mim tentar te convencer Me vende essa caneta? Essa caneta? Mas tem que ser com o amigo Nossa, acabou com o amigo Eu vendo muito bem aqui, aqui não Mas vamos lá Tô te vendendo essa caneta Vou te falar todas as qualidades dela Ela tem uma cor maravilhosa Uma azul linda Funciona muito bem Vai durar muito tempo com você Te vendo ela R$1,50 Você compara ela na minha mão? Compre Tá vendida Valeu Obrigado Amigo, eu tô fazendo um experimento social Me vende essa caneta? Tá vendida Eu tô investindo aqui Beleza Amigo, eu tô fazendo um experimento social Me convença a comprar essa caneta? Me convença a comprar essa caneta de você? Amigo, eu tô fazendo um experimento social Me convença a comprar essa caneta de você? Então pessoal, essas foram as reações das pessoas nas ruas Você, o que você responderia? Deixa abaixo nos comentários E também vai lá no meu Instagram Pra você falar qual é o próximo objeto que você quer que eu pergunte às pessoas Vou ficando por aqui Faz a inscrição no canal Ativa o sininho da notificação E responda nos comentários Me convence a comprar essa caneta? Vou! Eu vou!